Não existe uma única pessoa sem sonhos em sua vida. Eu, você, cada um assistindo esse vídeo almeja algo que pode parecer inalcançável, mas dentro de nós temos a fé e perseverança necessárias para alcançar o que completa o nosso ser. Yagi Toshinori também possuía um sonho, e nem um pouco egoísta ou visando a si mesmo. Que um jovem sem individualidade queria era tomar a responsabilidade de um futuro de paz para si, se tornar um imenso pilar que estivesse entre a sociedade e todo o mal que pudesse destruí-la. Essa é a história daquele que se tornou eternamente o símbolo da paz, aquele que abriu mão de tudo por todos, aquele que se sacrificou até a última chama queimar em seu peito, aquele chamado All Might, o maior herói de todos os tempos. A história de Yagi Toshinori começa em um tempo de trevas, onde somente os sonhos poderiam alcançar a luz, e não existiam heróis que os cidadãos pudessem acreditar. As taxas de criminalidade no Japão eram absurdas, graças à influência do rei dos demônios chamado de All for One. Mas Toshinori acreditava que mesmo sem possuir individualidade, em algum momento ele poderia se tornar um herói que pudesse proteger a todos e banir o mal em uma nova era de paz. Dia após dia, Yagi treinava seu corpo, mesmo sem possuir nenhum poder, e depois de certo tempo na sua adolescência, ele conheceu uma heroína profissional chamada Nana Shimura, com quem simpatizou e contou sobre sua ambição por criar um mundo onde pessoas pudessem sorrir, mas para isso, o mundo precisaria de um símbolo em quem pudessem confiar suas vidas, um símbolo da paz que inspiraria uma geração após a outra. A heroína ficou impressionada com a sua confiança e inspiração de um menino sem individualidades e resolveu treiná-lo como seu aprendiz, passando a ele a lendária individualidade One for All, e transformando Toshinori em seu oitavo portador, que carregaria esse poder por 40 anos em sua vida. Mas o ensinamento mais importante de Nana para All Might foi sua atitude de sempre estar com um sorriso no rosto quando agir como um herói. Dessa forma, sua confiança vai transparecer para as pessoas e intimidar poderosos vilões contra quem lutar. Quando All Might entrou para a UA, seu corpo já aguentava 100% do One for All cedido por Nana. Então, seu professor e amigo pessoal de Nana, Gran Torino, treinou o garoto em fundamentos de herói como lutas, salvamentos, entre outros. Dizem que os métodos de Gran Torino eram tão severos que assustavam Toshinori, mas eles deram ótimos resultados. All Might era destaque na UA por sua força absurda e ótimos conhecimentos recebidos de Torino e Shimura, o que lhe garantiu o primeiro lugar no torneio de exibição da UA, mas os tempos ainda eram de trevas. A individualidade One for All nasceu para ser aquela que derrotaria o grande All for One. Assim, ela foi passada de geração em geração até chegar às mãos de Yagi Toshinori. Porém, All for One não descansaria enquanto matasse cada um de seus usuários e roubasse essa quirk. Então, um trágico dia chegou. All for One apareceu na frente de Nana, Gran Torino e Toshinori para enfrentá-los. E mesmo tendo dois fortes heróis profissionais e um aprendiz com One for All em seu 100% de uso na época, nada pôde fazer efeito no vilão que era muito poderoso. Em seu último ato, Nana se sacrificou para que Yagi pudesse viver e algum dia derrotar o mal incontrolável, e tudo que seu discípulo pôde ver foi sua mestra tendo sua vida apagada pelo vilão. Como promessa a Nana, Gran Torino continuou o treinamento de Toshinori, mas agora que All for One sabia que One for All estava com ele, o Japão não era mais um lugar seguro para o garoto. Para expandir seu potencial e treinar suas habilidades contra um inimigo que já havia vivido centenas de anos, Yagi foi para os Estados Unidos, onde faria um intercâmbio que aprenderia muito através das suas reflexões sobre o que significava ser um herói. Na América, Yagi conheceu David Shield, um jovem cientista que buscava expandir as capacidades dos heróis através de seus trajes. E como fruto de sua amizade, David providenciou o primeiro uniforme de herói oficial para aquele que ficou conhecido como All Might. Depois de algum tempo derrotando vilões e deixando sua marca na Califórnia, Toshinori estava pronto para voltar para casa, sendo capaz de salvar a todos com um sorriso no rosto e com a confiança de seu amigo que tinha certeza de que ele se tornaria o herói número 1 no mundo inteiro. Voltando ao Japão, a ascensão de All Might foi meteórica, passando por suas eras de bronze, prata e ouro e rapidamente atingindo o pódio de maior herói do mundo, derrotando absolutamente qualquer vilão em sua frente e intimidando All For One, que se escondeu nas trevas perante a sua nova era que estava chegando ao fim. Com uma nova era de paz decretada, All Might inspirou uma nova geração inteira de heróis que se encorajaram pelos seus atos, e algum tempo depois conheceu Mirai Shizaki, um grande fã que gostaria de ser seu parceiro e ajudante contra um crime, grande fã não, na verdade dava pra dizer que ele era o maior fã de todos do All Might. No primeiro momento, All Might negou, porque ele poderia colocar aqueles ao seu redor em perigo, primeiro, graças a posse do One For All, mas a insistência do Sasaki foi tamanha que All Might o aceitou e ele ficou conhecido como Sir Night Eye, o herói perfeccionista capaz de prever o futuro. A parceria dos dois rendeu frutos por muitos anos, levando até All Might contar para Night Eye sobre os segredos da sua individualidade. Com o aumento gradativo dos seus feitos e sua popularidade, All Might protagonizou programas de TV, brinquedos, salgadinhos, inúmeras participações de merchandising e teve que criar uma agência para administrar tudo isso. Sua agência ficava localizada na Might Tower, uma torre com vários funcionários, liderado por All Might e Night Eye. Depois de dias incansáveis de trabalho, All Might recebeu a ocorrência de lutas clandestinas acontecendo, com o possível envolvimento de drogas e principalmente o desaparecido All For One. Ao chegar no local e derrotar quase 100 vilões consecutivamente, All Might conseguiu ir atrás de All For One e encontrar o vilão, que infelizmente conseguiu escapar no meio da confusão. Aqui fica nítido o vigor e nível de poder que o nosso herói se encontrava nessa época, trabalhando praticamente 3 dias seguidos sem descanso, derrotando centenas de vilões e no final encontrando o maior vilão de todos, pronto para a luta mais importante da sua vida. Claramente o comprometimento do All Might com a paz estava acima dele mesmo e de tudo, lembrando um pouco a atitude do Deku Dark, mas em um patamar totalmente inalcançável no caso do All Might. Não existem indícios que descrevem perfeitamente os fatos que vou dizer a seguir, mas após ser brevemente hospitalizado e ter algum descanso, All Might conseguiu rastrear e finalmente ficar cara a cara com All For One, pronto para sua vingança. Essa com certeza deve ter sido uma das lutas mais sangrentas que já ocorreram. Além do All Might querer vingar sua mestra, derrotar All For One aqui significava colocar um ponto final na Era de Trevas iniciada pelo vilão. Significava finalmente alcançar o objetivo que o herói colocou em sua vida desde o começo da sua jornada. Bem, assim foi feito. Mas é um custo altíssimo. Com horas da batalha mais fervorosa de Boku no Hero, All For One conseguiu danificar drasticamente os órgãos respiratórios de All Might e diminuir a nível de anos o quanto o herói poderia agir daqui pra frente. Do outro lado, All Might usou tudo de si e desfigurou completamente a cabeça do All For One, deformando também o resto do seu corpo. É algo tão brutal e visceral que nem parece uma cena atrelada ao símbolo da paz e nem em Boku no Hero, que sempre apareceu sorrindo. Mesmo com o líder do mal tendo sido apagado nesse dia, All Might começou a ter seu tempo consumido pelo desgaste dessa luta. Quando o herói acordou no hospital, Gran Torino, o diretor Nezo, a Recovery Girl e Sir Night Eye estavam junto a ele. Era interessante e trágico que um herói com um objetivo tão nobre a ser cumprido tivesse tão poucos em quem pudesse confiar. Talvez por sua individualidade e as responsabilidades agregadas nela. Apesar de poucos, a decisão unânime de todos ali presentes foi a de All Might se aposentar imediatamente. O herói número um já havia provado seu valor e atingido seu objetivo. O preço por entrar na história foi feito, e por muitos anos, a única visão que All Might viu na sua frente era um caminho sombrios que levavam a um futuro de luz, que agora finalmente pode ser atingido. Sendo assim, o herói se levantou mais uma vez e recusou o conselho de todos, alegando que alguém ainda mais poderoso que All For One poderia aparecer. Night Eye, então, não teve escolha e usou sua individualidade para avisar que se continuasse assim, em seis ou sete anos, All Might teria uma terrível morte na luta contra um poderoso vilão. Muito ofendido pelo seu parceiro e determinado a seguir em frente, All Might acabou por completo com sua parceria com Night Eye, dissolvendo posteriormente também sua agência de herói, e seguindo sozinho para que ninguém sofresse o que ele sofreu até então. Mais um conselho o herói número um foi capaz de seguir. Vendo o estado que All Might ficou, o diretor da UA, Nezo, ofereceu ao seu amigo uma oferta como professor da sua instituição. Pois lá, All Might poderia ver de perto os novos talentos de heróis promissores surgindo, e entre eles poderia escolher seu sucessor para carregar o fardo da maior individualidade do mundo. Cinco anos depois, All Might já havia se acostumado com o tempo reduzido do que ele estava fadado a agir como herói, mas percebeu que estava diminuindo cada vez mais. Então finalmente aceitou a proposta e se tornou um professor na UA, com alvo principal para seu sucessor já estabelecido, Miro Togata. Aquele considerado pelos próprios professores e colegas de turma como o herói mais promissor, mesmo entre os profissionais para se tornar o próximo número um. E aqui, nossa história de Boku no Hero Academia acaba de começar. Antes que possamos entrar na história conhecida por todos, você deve estar se perguntando, o que o All Might fez durante esses 5 anos, não é? Bem, vocês devem conhecer o mangá de Vigilante, certo? Nesses anos, enquanto o All Might aprendia a lidar com seus poderes ilimitados e a falta de seu parceiro Night Eye, ele conheceu outra pessoa que se tornaria um grande amigo. Agora, o All Might passou a ter sua forma magra e fraca, e usando seu nome de verdade, Toshinori Yagi. Assim, ele se passava por assistente do All Might que cuidava dos problemas pessoais do herói, ainda na Might Tower. Como já é caráter do mangá de Vigilante, ele nos mostra figuras que agem em outras partes importantes da história, como a polícia. Naomasa Tsukaoshi então entra pela primeira vez na história, sendo um detetive em ascensão da corporação que foi se afeiçoando a Yagi, se tornando bons amigos. Um dia, na transição entre a atividade de herói e sua forma magra, o All Might sem querer se descuidou e apareceu de uniforme na frente de Naomasa, acabando por revelar sem querer seu segredo ao seu recente amigo. Isso, por fim, serviu como um grande elo que o All Might precisava naquela época. Com a recente separação com Night Eye e o processo de transição que ele tava vivendo, Naomasa formou uma nova dupla excelente com o All Might. Ele não influenciava nos momentos de batalha, mas por ser da polícia, foi uma peça-chave na vitória do lado do bem em diversas ocasiões, como a conhecida fábrica de vilões, que utilizava a droga Trigger para que inocentes se tornassem vilões repentinos. Dá pra dizer que com a inspiração do correio horikoshi no Batman, o All Might e Naomasa eram mais ou menos como o Batman e o comissário Gordon. Em cinco anos, Tsukaoshi conseguiu se tornar o chefe da polícia japonesa, e o All Might finalmente tava pronto pra encontrar seu sucessor na Yue, dissolvendo de vez sua agência, se tornando professor e mantendo uma ótima amizade até hoje com Tsukaoshi. Reduzindo ainda mais suas atividades diárias agora que também era professor, All Might procurava trabalhar como herói o mais rápido possível e ter o máximo de eficácia. Durante uma de suas rondas, o herói número um localizou um vilão aparentemente fraco e feito de lama que atacava um jovem garoto, e com um único soco pôde derrotá-lo. Após o garoto acordar de seu desmaio e All Might autografar seus cadernos de forma preventiva, ele percebeu que se tratava de um daqueles fãs malucos como Night Eye. O garoto em questão era Izuku Midoriya. All Might estava com pressa para entregar o vilão à polícia, já que sua forma poderosa agora tinha um prazo pra acabar. Mas o garoto foi insistente e sem o herói perceber, grudou em sua perna, obrigando a pousar no topo de um prédio pra deixar o menino seguro. Quando parou, percebeu que a garrafa que aprisionou o vilão desapareceu, e provavelmente ele tava solta novamente, mas antes que pudesse sair de lá, sua verdadeira forma veio à tona, chocando Izuku e cada um que viu esse primeiro episódio no momento. Apesar do choque, o Midoriya pergunta ao seu ídolo se mesmo sem ter nascido com individualidade, seria possível se tornar um herói incrível como All Might, e sendo sincero, o número um teve que dizer a verdade. Sem poderes, isso não seria possível. Quando se desculpou com o garoto e foi procurar o vilão novamente, ao final daquele dia se deparou com uma cena chocante. Seu fã Midoriya enfrentou chamas, destroços e o próprio vilão Lamacento pra salvar um colega de sala, Katsuki Bakugo. E mesmo sem poderes e com lágrimas nos olhos, Midoriya fazia o possível para soltar seu amigo com um grande sorriso em seu rosto e com a iniciativa de autossacrifício que nenhuma outra pessoa teve naquele momento. Essa cena tocou o âmago do All Might que superou sua limitação corporal e derrotou o vilão novamente com um único golpe. Mais tarde, All Might agradeceu Izuku, e percebeu que o garoto tinha algo que poucos naquele mundo possuíam, mas era a característica mais essencial pra se tornar um grande herói, o autossacrifício. Finalmente, com Deku aos prantos, All Might declara que ele poderá, sim, se tornar um herói, e passa a ter o garoto como seu aprendiz. Dia após dia, por meses treinando pesado com o auxílio de All Might, Deku havia preparado seu corpo para receber o One for All. Caso contrário, ele poderia explodir ao utilizar uma força tão intensa. A partir daqui, o papel de mestre do herói número 1 foi ficando cada vez mais em evidência. O All Might acompanhou a entrada do jovem Midoriya na UA, então também conheceu seus amigos, crianças de outras turmas e também os professores, adentrando em um ambiente muito novo e mais calmo do que o herói estava acostumado a atuar. Até que um inimigo muito incomum e poderoso apareceu. Enquanto a turma de Midoriya treinava no campo da USJ, o local foi invadido por uma nova organização de vilões desconhecida que se autoproclamava a Liga dos Vilões. O líder da Liga se chamava Shigaraki Tomura, e tinha uma aparência bem jovem para o posto que ocupava. Mas apesar das primeiras impressões, ele dizia sem medo que seu principal objetivo era matar All Might. Depois de muito estrago por parte dos novos vilões e muito esforço do lado dos heróis, finalmente o número 1 chegou e já derrotou grande parte da ameaça em segundos. O que realmente foi chocante é que havia um vilão totalmente diferente, um humano modificado e gigantesco. Shigaraki disse que aquilo era um Nomo, um humano modificado exclusivamente para batalhar e matar All Might. Sem entender a situação, nosso herói desferiu seus socos mais poderosos contra a criatura, mas ela os absorvia e os revidava da mesma força, ou até mais poderosos. Assim que All Might se deu conta de que todos os seus alunos deram o máximo de si, sem serem heróis ainda, ficou claro que seu lema deveria prevalecer em um momento desses. Mesmo ferido e à beira do seu poder acabar, Toshinori começou a lutar cada vez mais feroz e mais rápido, deslocando o Nomo punho após punho. Então finalmente, com o golpe mais poderoso de todos, All Might grita aquilo que carregava os heróis ali presentes, PLUS ULTRA. Ele supera seu próprio limite e joga a criatura pelos ares, expulsando também cada vilão presente no momento, mas criando a preocupação que eles pudessem aparecer novamente. Após essa grande batalha, os meses foram se passando e enquanto All Might percebia que One For All estava começando a abandonar seu corpo, a preocupação com o perigo da Liga dos Vilões só crescia. Será que seu maior inimigo estava vivo e por trás desses novos vilões? Antes que pudesse chegar a essa conclusão, seu aluno prodígio Katsuki Bakugo foi sequestrado pelos membros das trevas. Ele estava junto com Midoriya, Uraraka e os outros treinando em um acampamento de heróis isolado, mas mesmo assim a Liga conseguiu invadir novamente e causar muito estrago. All Might não sabia se seu inimigo estava participando disso, mas sem tempo ele reuniu os heróis mais poderosos disponíveis no momento e planejou resgatar seu aluno antes que fosse tarde demais. A operação estava sendo um sucesso, com os heróis se sobressaindo aos vilões ainda inexperientes, mas de repente todos eles se recolheram e o mais temido surgiu. Inexplicavelmente, All For One estava na sua frente mais uma vez, confirmando ser o mestre de Shigaraki, além de também saber que All Might passou One For All para Izuku. O maior vilão do mundo teleportou todos os seus companheiros e destruiu o local que estavam provas sobre a produção de mais nomos e os QGs da Liga. Em contrapartida, a Turma 1 A consegue um ato heróico salvar Bakugou que ainda estava no campo de batalha, que apesar de muito valente estava impedindo que All Might usasse toda sua força para derrotar o inimigo à sua frente. Chegamos então a luta que eu acredito ser uma das melhores do anime e com certeza a melhor cena. A revanche entre All Might vs All For One se inicia. Finalmente, o símbolo da paz mostra seu verdadeiro potencial após o resgate de Katsuki, confrontando seu maior inimigo. Essa não é só uma luta para medir poderes, e sim ideais. Ambos não estavam no auge das suas formas físicas e poderes, mas mesmo assim vemos um confronto formidável. All For One sabia que possuía uma limitação maior que All Might a essa altura, por não estar com a sua quirk original. Ele se preparou e estava com sua cópia, sabendo que poderia ser derrotado. Ele passou a original para seu discípulo, Tomura. Além disso, ainda existiam os estragos permanentes causados pelo herói no passado. All For One toma a iniciativa brincando com os sentimentos de All Might. Além de ter poderes corpo a corpo e a distância absurdos, ele manipula a movimentação de Gran Torino e faz All Might atingi-lo com tudo. E ele não para por aí. Com um combo de individualidades muito poderoso, o rei do submundo vai percebendo que está destruindo o herói número 1 pouco a pouco. Vai percebendo que ele está cada vez mais fraco, definhando o seu corpo perfeito que ele usava como escudo. All For One decide usar uma vítima qualquer da catástrofe para mostrar a todos a verdadeira forma degradante que All Might escondia. O herói não suportaria ter vítimas de uma luta alimentada pelo seu passado, ainda mais com ele lutando no momento. Então, ao proteger a moça no local, a verdade vem à tona, para todos assistindo aquele confronto. O herói que todos idolatravam não passava de uma farsa? Aquele bem na frente de todos, no momento, era um humano fraco e comum escondido atrás da sua persona de herói? Mesmo depois do choque causado por seu nêmesis, como cereja do bolo, All For One conta que Tomura é neto da sua ex-mestra Nana, que o próprio Imperador das Trevas matou. O objetivo de All For One aqui, como em todas as suas atuações, é entrar no psicológico dos seus adversários e destruí-los por dentro, já que em condições normais ele não poderia derrotar o herói. Jogar baixo de todas as formas, para que quando seu inimigo estiver totalmente desestabilizado. Essa é a estratégia que o All For One toma, para que ele precise dar somente o golpe de misericórdia para vencer suas lutas. Esse seria o fim do maior herói que o mundo já viu, e Yagi Toshinori estava mais do que nunca enfraquecido. Sua forma magra foi revelada, e ele já não conseguia sentir que estava apto a proteger ninguém. Mas em momentos íntimos de fraqueza interior, um herói lembra porque ele surgiu. Após 40 anos carregando One For All, Yagi se lembra do mundo que ele gostaria de criar. Ele se lembrou dos seus mestres, aqueles que se foram e o último que estou. Ele se lembra dos seus amigos que ajudaram através da dura caminhada, e os outros que o ajudaram também. Não menos importante, ele se lembra dos seus estudantes, mais especificamente Izuku, que tinha o mesmo sonho de si, mas novo. O herói número 1 precisaria preparar o caminho para seu discípulo estar presente para guiá-lo e vê-lo triunfar. Yagi Toshinori, All Might, o herói número 1 e símbolo da paz, sente em cada átomo do seu ser, no fundo do seu âmago, o poder herdado e carregado por cada usuário do One For All. Ele sente que ainda lhe resta um último golpe para finalizar a sua história. Mesmo com todos os seus cálculos, truques e esforços, sabemos o resultado final dessa luta. Sobrevivendo às cinzas, a chama do herói começa a queimar de uma forma que a gente nunca tinha visto antes, concentrando tudo que o escolhido passou em um único golpe, em um único braço, um único punho e um único grito. Para todos aqueles que lutaram no passado e aqueles que o lutaram no futuro. No último ato heróico de All Might, o símbolo da paz reúne todo o resto de poder que lhe restou, liberando sua fúria e brandando seu golpe final. United States of Smash! Aqui não se encerram somente suas lutas contra All For One, mas também todas as lutas travadas com sua individualidade. Adeus, All For One. Adeus, One For All. Você é o próximo. All Might foi um herói que surgiu em uma era de trevas incerta, e sua determinação e certeza de que que ele conseguiria ser um símbolo mudaram a história do mundo, o tornando o maior herói que já existiu, e o símbolo que tanto almejou ser. O símbolo da paz que inspiraria gerações por anos, e que teria sua vontade carregada por heróis que estavam dispostos a lutar pela justiça e por um mundo de paz. Acima de qualquer constatação sobre o eterno herói número um, somos obrigados a afirmar que sua paixão e entrega pelo que fazia foram as maiores já vistas na história. Sua obsessão nunca foi quebrar recordes de salvamentos, ou ser o mais poderoso de todos, consequências alcançadas por ele naturalmente. All Might sempre possuiu acima de qualquer um o dom do alto sacrifício, a dádiva de não medir esforços para salvar todos que precisavam de uma luz de esperança em suas vidas, que já haviam sido tomadas pela escuridão. All Might sonhou em ser, foi e sempre será o símbolo da paz. Aquele que foi a luz para o mundo seguir, e um caminho muito melhor. E aí galera, curtiram mais essa história de um poderoso personagem? Eu curti demais narrar ela pra vocês, e com certeza vou gostar de narrar o próximo personagem que vai ser o meu primeiro fora de Boku no Hero, hein? Quero agradecer demais o apoio de vocês diariamente no canal e mandar aquele salve especial pra todos os membros que me apoiam mais de perto e participam muito por aqui, obrigado de coração por cada um de vocês. Assim como o All Might galera, vamos fazer o possível pra ajudar quem precisa de nós, porque todos nós precisamos de ajuda em qualquer momento da vida. E sozinhos gente, a gente não consegue sair do lugar em nenhuma circunstância, não é verdade? Se vocês gostaram dessa história, já deixa o seu like, um comentário bem caprichado e se inscrevam se não forem inscritos. Ah, e se quiserem a parte 2 da história do All Might, após os seus dias de vídeo, comentem aí também, beleza? Então galera, novas é nóis, um beijão ali em Dois e Lindonas, e mais uma vez, PLUS ULTRA! Tamo junto sempre rapaziada, é nóis! E aí, tchau!